Em tempos de medo por conta da febre amarela, muita gente correu para se prevenir. Nós já mostramos aqui que a procura pela vacina está maior. E agora é a venda de repelentes que disparou em farmácias da região. Sara nasceu com alergia a ovo, um dos componentes da vacina contra a febre amarela. E para estar prevenida da picada do mosquito transmissor da doença, a mãe não abre mão do uso do repelente, que também passou a ser usado por toda a família. Em mim e na maior, a gente já tomou a vacina, está prevenida. Mas mesmo assim é bom realçar com o repelente para não correr nenhum risco mesmo. Agora nela eu passo todos os dias mesmo um pouco mais, por conta que ela não pode tomar mesmo a vacina. A família de Roberta não é a única. O aumento do número de casos de febre amarela no país fez crescer a procura por repelentes nas farmácias. Essa que fica no centro de Aracatuba teve que reforçar o estoque. Em determinados tipos de repelente a gente precisa aumentar até 60% o estoque. Então, querendo ou não, a demanda aumentou bastante. Uma borrifada que pode salvar vidas, a proteção de um repelente dependendo da marca pode durar entre 2 e 5 horas. E de acordo com especialistas, o uso do repelente é a melhor forma de manter bem longe o mosquito transmissor de doenças como a dengue e a febre amarela. O repelente, ele tem a capacidade, pelo menos espera-se que tenha a capacidade de afastar o mosquito. Se o mosquito fica distante, você não tem como contrair a doença. Prevenir é preciso, mas não há motivos para ter medo da doença. A Aracatuba nunca registrou casos de febre amarela e a região está bem longe das áreas consideradas de risco. Não tem essa necessidade desesperada que as pessoas têm. Nós não estamos nas cidades, se você não está em mata, se você não está em área em que você possa ter os macacos, que possam ser os transmissores da doença, não tem por que ficar preocupado.